A atuação do Ministério da Justiça é o tema de uma audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O convidado é o ministro da pasta, José Eduardo Cardoso. Apesar de o requerimento de convite não tratar de nenhum tema específico, o caso Simens deve dominar o debate. Ele trata da denúncia de formação de cartel e pagamento de propina em licitações na compra de trens por governos do PSDB em São Paulo. Os parlamentares tucanos querem que o ministro explique que procedimentos vêm sendo adotados na investigação da Polícia Federal. Segundo o senador Aloysio Nunes, essa investigação tem motivação política. Além disso, ele fala que a discrepância entre a versão em inglês e a tradução para o português de uma carta atribuída ao ex-executivo da Simens, delator do suposto esquema de propina. Essa carta foi entregue ao Ministério da Justiça pelo deputado licenciado Simão Pedro do PT e os tucanos acusam o parlamentar de ter adulterado o seu conteúdo. O documento já consta do material de investigação da Polícia Federal. Segundo o ministro José Eduardo Cardoso, há uma movimentação para desmerecer o caso. E o fato dele ter entregue a carta à Polícia Federal não foi nada mais do que o cumprimento de um dever legal.